Música Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV E como de costume, vamos iniciar o nosso programa dando algumas informações para você aí de casa E o Instituto de Oncologia St. Gallen promove a degustação de suplementos nutricionais para os pacientes no tratamento de câncer Isso será na quinta-feira, dia 14 As vagas são limitadas e os pacientes devem confirmar presença até o dia 12 Aproveite e participe! E você que está nos assistindo já tem planos para as férias? Pois então a Premier Consultoria em Viagens te leva para as praias mais lindas Não perca tempo, vá até a Premier e confira um pacote que seja melhor para o seu bolso E a equipe feminina de basquete sub-16 do União Corinthians embarcou para Curitiba Isso para disputar a Copa Brasil de Clubes Boa sorte, meninas! E moda de qualidade e beleza é na Doce Balanço Está esperando o quê? Vá até lá e confira as novidades que tem da coleção Outono Inverno E lembrando que a Doce Balanço trabalha também com a moda Plus Size Não perca tempo! E no Trocando Ideias TV dessa semana você assiste a estreia do nosso quadro chamado Meninas que Brilham Quadro esse que conta a história das Misses E nessa estreia você vai conhecer um pouco mais sobre a história da arquiteta, modelo e Miss Santa Cruz do Sul 2017 E na sequência você assiste aos melhores momentos do evento organizado pelo Rio Vale Jornal Que aconteceu na Praça da Páscoa Line Evento esse onde reuniu diversos empresários e a comunidade Santa Cruzense Para confraternizar em um domingo de sol E o Trocando Ideias estreia hoje um quadro novo voltado para mulheres que brilham Então nós criamos o Meninas que Brilham Até porque a gente quer pegar todas as idades, né? Desde as pequenininhas até as adultas Então a gente sempre é menina, a mulher sempre é menina e a mulher sempre brilha E tem algumas que além de sua carreira, evidentemente Elas também seguem, devido a sua beleza, ao seu currículo Seguem também uma vida de modelo, Miss, soberanas como a da Oktoberfest Que tem aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul Enfim, rainhas de colégio, princesas E é claro que a gente teria que começar esse quadro Estreá-lo com uma pessoa maravilhosa Cuja carreira é arquiteta, mas também é Miss Tudo bem, Carmine? Tudo bem, agradeço o convite Que bom, eu que estou feliz que você tenha aceitado A Carmine Chua é arquiteta, mas também é Miss, né? É modelo também, Carmine? Já fui Já foi? Já fui E como que foi essa carreira de Miss para você? O que que te fez entrar além? Isso é uma coisa desde pequena, desde nova ou surgiu depois? Não, na verdade eu nunca tinha cogitado ser Miss Assistia aos concursos, mas nunca tinha me imaginado do lado de lá Exatamente Então surgiu o convite do Paulo Moura Foi até inclusive pelas redes sociais, através do Facebook Ele te descobriu Ah, eles conseguem, eles são ótimos, eles descobrem, gente Eles descobrem E começamos a conversar, nos encontramos E ali que iniciou, então, essa ideia de participar do Miss E sobre essa tua trajetória, assim, nesse mundo, né? É recente, então? Foi só um concurso? Quantos foram? Foi, foi o único concurso que eu participei Do Be Emotion? Exatamente Meu Deus! Foi o meu primeiro concurso Ela foi Miss Santa Cruz do Sul Be Emotion Esteve em 2017 Exato, em 2017 Representando o município E como que foi essa experiência, Brichinha? Foi muito bom Eu senti um carinho muito grande Principalmente nas redes sociais Divulgação Nas mídias Recebi muitos recados, mensagens de apoio Isso foi muito especial pra mim E te surpreendeu, assim, você fala Pensar assim, poxa, nunca fui Nunca, né? Entrei De repente aparece esse convite, assim, do nada Com certeza Como que foi essa recepção? Foi completamente inesperado Eu não sabia, não tinha ideia da proporção que isso poderia tomar E foi bastante grande Foi Maior do que eu imaginava E te procuraram depois também pra fazer fotos? Sim, aconteceram alguns convites Em virtude disso, sim É, mas como modelo? Fez campanhas publicitárias? Não, não Como modelo, não Alguma agência te procurou? Não, também não Ai, gente, não acredito Meu Deus do céu Mas também com a tua carreira de arquiteta, né? Que, aliás, eu já fiz o convite nos bastidores O quadro vai ser gravado agora E vai ser com a Carmini Chou É, foi bem difícil até conciliar com o meu trabalho na época Prejudicou um pouco Não consegui me dedicar tanto como eu gostaria Pro concurso Então, foi meio que uma escolha Sim É um pouco complicado de conseguir conciliar tudo isso É E o concurso te abriu portas, assim? Tu sentiu alguma coisa em relação a isso? Dá bastante visibilidade Acredito que interfira bastante nesse sentido, sim E até aproveito pra comentar a respeito do grupo de trabalho voluntário Que eu comecei a fazer parte após Ação social Exatamente Após participar do concurso Eu acho bárbaro isso Porque, beleza Assim, se você é Mise Tem, né? De alguma maneira foi eleita para ser Eu acho que tem que ajudar, né? Porque acaba Interfere Sim, a gente consegue Acredito que incentivar outras pessoas também Eu entrei no grupo do Quanto Vale um Sorriso É um grupo aqui da cidade mesmo A gente consegue fazer umas campanhas bem legais Ajudando todos os bairros da cidade E essa campanha Fala de que, exatamente? Praticamente mensal Nós temos alguma campanha A gente teve de volta às aulas Agora a gente tem um projeto bem bacana De doações de livros Que a gente vai acabar distribuindo na cidade Depois tem de Dia das Crianças Um evento bem grande Que a gente está organizando Aonde vai ser? Já sabe? Não pode falar o segredo? Vamos dizer, vai ser um evento bem grande na cidade A gente tem uma meta bem grande De arrecadação de brinquedos Então é um trabalho bem bacana E também foi graças ao Mise Que eu acabei entrando no grupo Hoje faço parte da coordenação Bárbara E acredito que isso também ajude A divulgar ainda mais o grupo É, porque isso é uma coisa muito interessante As pessoas falam assim Ai, Mise Ai, Mise Eu não sei o que Gente, ser Mise Também tem um outro lado, né? Tem um lado de ajudar as pessoas De entrar Fazer o bem para alguém Até porque assim Existe aquela parte mágica Que as pessoas se espelham também As meninas principalmente Principalmente E aí aquilo ajuda muito Assim E eu acho que Se tu tá representando uma cidade Levando o nome dela Tu também tem Eu acho que até Por obrigação Ajudar, né? Fazer alguma coisa Pela cidade que tu tá representando Exatamente E a parte social, né? De ajudar Com certeza Mas que legal Eu ia te perguntar isso Ela já se adiantou Tá bom Então já fez assim E Dessa parte de Mise De modelo De Modelo De certa forma também Algum momento que te marcou mais No lado De satisfação? Eu acho que foi isso Desse carinho que eu recebi Tanto pós-concurso também Eu não fui classificada Para a final do Mise Rio Grande do Sul Mas eu recebi muitas mensagens Me apoiando Independente do resultado Então isso foi bem gratificante É, até porque assim São meninas belíssimas, né? Em todos os concursos Sim E são jurados E são jurados Que pensam diferente Então nunca se sabe O que se passa na cabeça De um jurado Exatamente E eu acho que até Uma preparação que é feita Isso tudo é trabalhado, né? Também comentado Sim, sim Essa assessoria inclusive A coordenação Do Be Emotion Aqui no Sul E também a direção Do Mini Miss Universe Aqui no Sul Que essa franquia Veio da Euro Disney Paris Quem trouxe foi Edenir Vaz Que é a diretora nacional Eles têm todo um cuidado Com essas meninas Porque isso é muito maior Do que um concurso de beleza Na verdade Existe toda Uma preparação antes Uma preparação que eles fazem Eles preparam psicologicamente Principalmente o psicológico Exatamente E inclusive Eles falam sobre isso Que você está fazendo hoje Que é esse trabalho De ação social Se você tem a honra De representar a tua cidade O teu município Depois o teu estado Ou até o teu país Poxa Tem que fazer alguma coisa, né? Com certeza Ser Miss Também é trabalhar Em prol do próximo, né? Sem dúvida nenhuma Ai, eu acho bonito Bonito também As pequenininhas fazendo isso Ai, são lindas Ai, eu acho uma graça Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade Pratique a sua modalidade preferida Participe dos mais disputados campeonatos da região Procurando um espaço para curtir o verão? Venha se refrescar em nossas piscinas Traga sua família E aproveite nossos espaços aos finais de semana Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões Associe-se e aproveite o que há de melhor na região Esporte Clube União Corinthians Venha fazer parte da nossa família Quer viajar? Então escolha o roteiro Premiere consultoria e viagens Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro Esquina com a Veranço Ares E assim como teve um momento satisfatório Existiu algum momento triste? Alguma coisa que tenha te deixado chateada? Alguma coisa assim? Não seria chateada, mas na hora que estão chamando os nomes lá E o teu nome não é chamado Dá uma tristeza Porque tu está representando, como tu falaste A tua cidade E eu queria poder estar lá na final representando E eu não consegui Então eu me senti Eu sentia que eu tinha aquele dever Aquela obrigação E eu não conseguia alcançar aquilo Então foi um momento de tristeza Mas eu sei que eu dei o meu melhor Mas com certeza Com certeza E é que nem eu falei A gente não sabe o que se passa na cabeça dos jurados A visão que cada um tem E eu sei que a preparação é bem feita É uma preparação, pelo menos pelo que eu conheço Da parte deles A gente tem aulas de passarela Enfim, tem todo um trabalho antes É uma dedicação, né? São meses de preparação É um tempo exclusivo dedicado ao concurso E que também dificilmente tem apoio até da sociedade Porque às vezes a gente precisa de patrocínio Precisa de ajuda E nem todos os municípios veem isso Mesmo que represente leve Que nem quem é em Santa Cruz Leva para o Estado o nome Muitas vezes E principalmente À medida que ela vai passando pelas classificatórias As pessoas vão investigando cada vez mais Então chega um momento em que mostram a cidade também Falam da cidade E é bastante, assim, decepcionante O fato, às vezes, do município não colaborar Não ter esse apoio Muita gente não tem ideia de tudo o que acontece por trás Por trás de um concurso O tempo que tu dedica Isso tudo De buscar patrocínio Enfim, tem muita coisa que envolve É um trabalho muito grande É um trabalho muito grande Sem dúvida nenhuma E se, muitas vezes Em concursos como esses Que é o caso do Be Emotion, né? Ou do Minimize Universe Que tem visibilidade nacional e internacional As pessoas assistem na web Assistem na televisão E falam assim Poxa, mas Santa Cruz não mandou ninguém Se acontecesse Mas Santa Cruz não mandou ninguém É uma cidade com tanta mulher bonita Estou usando a nossa cidade, evidentemente, né? Como exemplo só Mas com tanta mulher bonita Como que Santa Cruz não manda? E qual está? Tá Não manda porque, no fim Às vezes, pode acontecer Das missas Ou das meninas Que teriam condições De com muito orgulho Representar o município Elas não têm esse apoio Elas não têm essa ajuda Aí, se manda Se alguém vai Consegue É uma pessoa que vai representar A parte inversa não ocorre Teria que trabalhar junto E, infelizmente, a gente não consegue Exato É que tem gente que fala assim Ah, essas coisas de missas É satisfatória individual Não é isso Não é Mesmo Pode ver aqui Tem toda uma preparação Tem um custo É o nome de uma cidade De um estado De um país Que a pessoa leva nas costas E divulga Porque a menina aparece Ela é vista, né? E não Não consegue o outro lado E as pessoas não conseguem Às vezes, ver Eu acho que é toda uma fase Que as pessoas precisam Educar a mente até Em relação a isso, né? Talvez a questão de concurso Ainda seja um pouco assim Fechado nesse sentido De, ah, é só a beleza individual E não enxergar em todo esse contexto Que a gente acabou falando Acho que é uma coisa Vamos usar um outro lado assim Pra explicar melhor Um lado egoísta Ah, ela que quer aparecer Ela que quer ser miss Não, não é isso Os concursos precisam de pessoas de fora Precisam de pessoas de todos os lugares, né? Que levam e que fazem Que nem existe um projeto de solidariedade Que é feito Que ninguém sabe Exato Né? Existe todo um investimento Em cima disso E as viagens As idas E as pessoas não sabem Que isso ocorre, né? Acabam enxergando Só o dia do concurso E tudo que tem por trás É bom pra ela Não é bom pra tudo A cidade é lembrada A cidade é vista Exatamente Assim como às vezes Em programa de televisão Eles encontram alguém Ou alguma coisa Na cidade em que nós vivemos Eles vão até lá E essa cidade é vista pelo país todo As meninas é a mesma coisa Porque apesar de as pessoas falarem Ah, eu não assisto isso Assiste Assiste Sim Porque eles sabem Eles comentam Eles falam, né? É bem legal Mas é lindo É muito bonito E algum plano em relação a isso? Vai dar continuidade? Tá pensando em alguma coisa? Então Eu sei que tu recebeu alguns convites É Tem alguns planos Mas nada certo ainda Algumas ideias Sendo analisadas Mas nada certo E como modelo também De repente Ah, isso tá sempre aberto, né? Estamos abertos Não tem idade também pra isso, né? Sempre tem alguma oportunidade pra representar Com certeza Alguma mensagem ou alguma coisa assim Que tu fale Que tu possa passar Pra quem agora vai começar Essa vida Porque tu participaste só do Be Emotion E alguma mensagem pra essas meninas Que tem vontade Ou que tem receio Ou que tem medo Se devem investir nisso ou não Independente do apoio ou não Da comunidade Sim Eu acho que todos devem ir atrás dos seus sonhos Eu nunca tive esse sonho Mas apareceu a oportunidade Entrei ali Dei o meu melhor E eu acho que é isso que a gente deve fazer A gente tem que arriscar Se tem vontade Se é um sonho Vai atrás Se surgir oportunidade Aproveitem É válido sim A experiência é maravilhosa Foi tudo isso serviu também Como um crescimento pessoal Sim Então toda essa experiência É sempre válido Eu acho que se a gente tem vontade Se a gente tem um sonho Se surgem oportunidades A gente tem que aproveitar sim Ai que coisa boa Obrigada Carmini Por ter aceito o nosso convite Eu que agradeço Por estrear esse quadro com a gente Que vai melhorar cada vez mais E outra coisa Além do quadro na web Na TV Que a gente fala Web TV Você também vai ter oportunidade Se quiser ver a Carmini Ou saber mais alguma coisa dela No site do TrocandoIdeiasTV.com.br Você vai ter uma galeria Chamada Meninas que Brilham E lá você vai encontrar fotos E um pouquinho da história da Carmini Da Carmini Obrigada gente E até a próxima semana Obrigada Obrigada Carmini Obrigada 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 Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas, que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois, ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 5139024318. E o Trocando Ideias veio até a Praça Páscoa Línea, aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, para acompanhar o projeto Rio Vale na Praça. O Rio Vale é um jornal da região, muito informativo, muito procurado, muito conceituado e que tem muitos parceiros. Então eles criaram esse projeto não só para que os parceiros possam se divulgar, mas também para aproveitar esse domingo gostoso de frio que está aqui na cidade. Acompanhem! 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 Música Praça Pascualine aqui em Santa Cruz do Sul Para acompanhar o evento que o Rio Vale Jornal está promovendo Para divulgação de parceiros, amigos e juntar a família Hoje é a nossa primeira edição aqui na Praça Pascualine Reunindo muitos parceiros para divulgar as suas marcas E também é um momento de confraternização Porque essa praça é muito bonita, aconchegante E as famílias estão reunidas, estão se fazendo presente Então a ideia se resume de demonstrar e mostrar as marcas, as parcerias E reunir a comunidade nesse ambiente É uma maneira de prestigiar os parceiros que estão sempre com o Rio Vale Que aliás o Rio Vale cada dia que passa cresce mais Está sempre inovando, está sempre fazendo muitos investimentos Em matéria de jornal também O André Dreyer, que é o dono do jornal, na verdade O empresário sabe dizer bem disso Porque é um investimento bastante grande Que tem sido feito nos últimos dias Sim, mas a comunidade tem nos apoiado O Rio Vale completou em setembro do ano passado 41 anos A gente vem numa trajetória firme E a gente agora entrou nesse perfil De realizar projetos e eventos junto à comunidade Dando um retorno para a comunidade Que sempre nos deu um respaldo Até para também promover os parceiros Uma maneira de divulgá-los Porque estão sempre do lado da gente A gente que é mídia, né André? Exato, isso Então além de ter eles nas nossas páginas No meu caso, na tela, no projeto de vocês De ter eles aqui junto Então é mais uma maneira de eles estarem se mostrando à comunidade Então nesse projeto, além de aparecer no jornal Aparece aqui diretamente para a comunidade E é verdade O André era, na verdade, o nosso parceiro Trocando ideias desde que o Trocando Ideias nasceu E aliás, contribuiu muito Com muitas ideias Está sempre do nosso lado Nos apoiando, nos ajudando E é óbvio que a gente não podia deixar de estar aqui hoje Também registrando esses momentos E conversando inclusive com os parceiros do Rio Vale Que alguns, por coincidência, também são parceiros do programa Ou já passaram pelas nossas telas também Que ótimo, então Espero que tenham um bom trabalho aqui Agradeço pela presença de novo Agradeço e conte com as nossas parcerias Nossa, a gente que agradece Agradeço pela presença de novo Conta pra gente, Adriane, Adriane Friedrich, é assim que fala? Friedrich, Adriane Friedrich. Ai, olha gente, mesmo sendo de origem daqui, agora estou desacostumada a falar esses sobrenomes, viu? Ai, desculpa. Mas conta pra gente como que foi a ideia de criar esse projeto para os parceiros do jornal. Bom, falar um pouquinho sobre essas ideias, esses eventos, então. Sou coach, sou consultora e eu acho muito legal esse movimento que a gente faz, não só uma questão de divulgação, mas criar um evento onde as empresas possam estar, então, divulgando um pouquinho mais e estando mais em atividade, em movimento com o público. Então, a gente que traz essa ideia de empreendedorismo, inovação, esse movimento todo, pra trazer, então, um evento básico, um evento criativo, gostoso, que está ali desenvolvendo em um momento de lazer e trazendo informações, né? Então, divulga, é uma divulgação de uma forma diferente, que vai te agregar conhecimento com uma mensagem, um marketing diferente. Até porque, o que acontece, o Rio Vale em si, ele é empreendedor, ele é um jornal informativo e os clientes que investem, é um retorno pra eles, porque é um prestígio, né? Porque eles também estão divulgando as marcas deles, né? Claro. Então, o Rio Vale com 41, esse ano já faz 42 anos já de história, né, de empresa, e vem com esse ar de inovação, empreendedorismo, nós que já somos muito parceiros da comunidade, parceiros das empresas, então, a gente está trazendo esse tipo de movimento diferenciado aqui pra Santa Cruz do Sul, e brevemente também pro Vale Itacorim Rio, né, e a região serra aqui do nosso... do nosso Santa Cruz! Nossa região, nossa região, né? E isso é legal, porque assim, ó, o cliente, ele investe no jornal, então, o Rio Vale está investindo nos clientes, né, fazendo com que eles tragam os seus propósitos, né, para a comunidade, para o pessoal que está aqui, porque essa praça é uma praça muito gostosa, todo mundo procura aqui, né? Legal que aqui a Praça Pasqualine também tem associação, né? Então, existe uma associação que abraça essa praça, então, com eles a gente conversou, teve autorização, falou com as empresas locais, porque este evento é realizado com essas empresas locais aqui, então, é legal, é gostoso esses eventos, o Rio Vale, sim, trabalha dessa forma, uma forma diferente, né, de interagir com o pessoal e com empresas. É verdade, e Adriane, ontem teve o evento relacionado ao meio ambiente, que foi na Getúlio Vargas, na outra praça da cidade, importante, localizada no centro da cidade, que infelizmente o programa não pode comparecer devido a um outro evento, mas também foi um sucesso, né, porque nós estamos entrando no mês do meio ambiente, né? Verdade, verdade, sim. Organizado por um dos nossos colegas lá do Rio Parajanal, junto com várias empresas conceituadas aqui de Santa Cruz do Sul, um evento que falou muito sobre sustentabilidade, né, nós estamos na semana, então, foi um evento muito bom, muito gratificante, teve um movimento bem legal, foi bem legal, até porque é pra manter a população sempre consciente, né, de cuidar essa sustentabilidade toda, porque hoje em dia, quanto maior a preocupação, melhor. Muito obrigada, Adriane, sucesso, tá ótimo. Obrigada, obrigada, muito obrigada pra vocês, muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Projeto Rio Vale na Praça e a Perfil Cortinas, que também é a nossa parceira já, desde o início, desde 2015, né, José Lema? Sim, além de parceiras do Rio Vale Jornal, também estamos trocando ideias, e aqui estamos nessa tarde bela aqui, mostrando o nosso trabalho aqui também e oferecendo também cortinas persianas, papel de parede, para todas as pessoas, estamos localizadas bem ao lado do Café Sorela, todos serão bem-vindos. É verdade, o perfil Cortinas, para quem não sabe, é aqui do lado, em frente à praça, é maravilhoso o trabalho delas, não porque eles são nossos parceiros, mas o que é verdade tem que ser dito, né, e elas estão aqui presentes também, apoiando esse Rio Vale na Praça, junto com um monte de outros empresários, né. Sim, todos os empresários aqui da região estão participando deste belo evento, uma iniciativa do Rio Vale Jornal. Que legal, obrigada, Gilema. Obrigada a vocês. Obrigada, Gilema. A dica sangue além de hoje é que durante as três últimas décadas, as pessoas tiveram mais tumores de pele do que todos os outros tipos de câncer combinados. Além disso, é esperado que um em cada cinco indivíduos desenvolva câncer de pele ao longo de sua vida. Instituto de Oncologia San Galen, núcleo melanoma, cuide de sua pele, mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venancio Aires, diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. A dica sangue além de hoje é que durante as três últimas décadas, as pessoas tiveram mais tumores de pele. Eu sou em companhia do Daniel Calderon, que na verdade é quem está hoje dirigindo a rede aqui das Óticas Diniz Santa Cruz, Lagiado, e que estão sempre presentes fazendo ações sociais. E como parceiros do Rio Vale Jornal, evidentemente também estão presentes. Tudo bem, Daniel? Saudade de vocês. Tudo bem, Nara? É sempre um prazer te ver, ver o pessoal do Trocando Ideias. É muito bom estar com vocês. Eu que o diga. A Ótica Diniz sempre foi nossa parceira há muito tempo, né? E aí agora, revê-los foi muito gostoso. Mas conta pra gente sobre esse projeto social que vocês já fazem junto à comunidade há anos, paralelo às franquias de Óticas que vocês têm. Vocês sempre se preocuparam muito com a comunidade. Então, aonde vocês estão, vocês estão presentes sempre fazendo essas ações sociais. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Claro, esse é um projeto que vem da Ótica Diniz. A Ótica Diniz, como a maior rede de Óticas do Brasil, a gente se preocupa sempre com o lado social. A gente não está dentro de uma cidade só pra vender óculos. A gente está pra amparar e servir a comunidade que nos acolhe também. Então, nada mais justo do que retribuir um pouco do carinho que a sociedade tem ao nos escolher como Ótica. A gente está sempre presente dentro do possível pra fazer esse teste rápido de visão. Pra prestar serviços, doação de óculos pra crianças. No que precisar, é só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de prestar o serviço pra ajudar a sociedade. Seja qualquer ONG, empresa. A gente tem acompanhado esse projeto. É muito bonito, vale a pena mesmo ver. E ver que eles são solidários também nas causas da comunidade, praticando essas ações sociais. Daniel, eu continuo desejando muito sucesso pra vocês. Adorei revê-los aqui. Muito bom. Obrigado, Nara. Sucesso pra você e pra todo mundo trocando ideias. Vamos aproveitar aqui a nossa Miss, né? E ao mesmo tempo o repórter do programa, a Maria Laura, que está aqui com a gente. Pra mostrar como que funciona esse teste. Então, ele é um teste bem básico. A gente vai medir a visão dela de longe e a de perto em ambos os olhos. Depois a gente faz um teste de cores, pra verificar a percepção dela de cores. E também um teste pra percepção de uforia, que é a tendência de alinhar ou desalinhar o olho. Que a gente chama de estrabismo. Perfeito, vamos lá então. Assim eu já vou ficar sabendo também. Pode me ler a linha número 8, por favor? F-T-U-N-Z A linha número 10 agora? K-N-F-T-R A última linha? U-D-N-Z-K Pode repetir pra mim a linha número 12? U-T-F-N-Z Muito bom, Maria. Agora ali tu tá enxergando dois sinalzinhos, né? Como se fosse duas sinaleiras. As duas sinaleiras estão iguais? O círculo preto ou tem um lado que é mais escuro que o outro, o círculo? Eu acho que a vermelha, a segunda, tá mais escura do que a da verde. E agora, Maria, tu pode me dizer os numerozinhos que estão dentro das bolinhas? A última é 96, a em cima dela é 97, 74, 57, 16, 4. Isso aí, Maria. Além de bonita, você tem a visão perfeita, hein? Parabéns! Obrigada! Ah, e a nossa amiga também, o Tá Usando uma coleção, um óculos da coleção de vocês, que é a Lilica, né? Isso, é um óculos da Lilica, Ripelica. Um óculos maravilhoso pra uma menina tão bonita, né? Gosta, né, Maria? Gosto! Adoro ele! Gosta, né, Maria? Eu estou aqui agora com a Tânia Cardoso, da Nutri Vidas. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus, tudo bem. A Tânia também está aqui com a Nutri Vidas, participando desse evento do Rio Vale na Praça. E a parceria com o Rio Vale já se vê há muito tempo? Sim, a gente já, agora é o segundo evento que a gente está fazendo com o Rio Vale, né? E assim, ó, está sendo uma parceria muito bacana, muito bom. A gente tem o respaldo disso, né? E assim, ó, essa foi a primeira vez que a gente fez na praça, né? Sim. E assim, ó, mas a gente viu que aqui é um... Inovador, né, esse projeto? É inovador, é um projeto bacana. E assim, onde todo mundo se enganja nesse trabalho, né? Os participantes. E conta pra gente um pouquinho o que a gente encontra na Nutri Vidas, pro pessoal saber. Gente, hoje aqui no evento nós estamos divulgando a Kombucha, tá? Que é um probiótico natural, que ele, além de antioxidante, ele é muito bom pro intestino, pro câncer, pro estômago, né? Tem bastante benefícios, né? Só coisas boas, óbvio. Só coisas boas, né? E também nós estamos também com o brigadeirinho de whey da Fernanda, que vai falar um pouquinho com vocês também. Ah, a Fernanda tá aqui. Fernanda, fala pra gente. Tudo bem, querida? Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho sobre o teu brigadeiro. Fica aqui comigo, Tânia, também. Esse brigadeiro, ele é a base de whey protein. Ele é sem adição de açúcar, sem glúten e sem gordura hidrogenada. Que coisa boa. E faz tempo que tu produz? No início era eu quem produzia, hoje já não sou mais eu por não estar dando conta mesmo, né? Eu criei a receita, então a Santo Doce Fit, o intuito é trazer esse doce que todo mundo pode consumir, né? Que não tem nenhum problema, não vai engordar. E já faz um tempo que a gente vem fazendo e hoje a gente tá lançando também mais um tipo de doce que vai ter também. É um bolinho, né, Fernanda? O bolo de pote também, que tá até, acho que daqui umas duas, três semanas a gente vai começar, acho que é comercializar ele também. E isso é bom, porque as pessoas estão aderindo cada vez mais, né? E eu entendo que tu disse que agora não tá dando conta, porque geralmente quanto nutricionista, né? Que produz os seus alimentos, até por um teste, alguma coisa, as próprias clientes, né? Acabam pedindo e aí tu é obrigada a colocar em prática isso. Com certeza é, hoje eu atendo mais em clínica mesmo, então acabo que não teria como fazer as duas coisas, né? Mas aí a gente tem a produção, que é outra pessoa que se encarrega e tá bem legal a aceitabilidade de todo mundo, bem bom. Que coisa boa. Sucesso pra você. Muito obrigada. Sucesso, Tânia, também. Obrigada. Venham conhecer a Nutrividas, pessoal. Com certeza. E aí E aí E aí E aí E agora eu estou aqui com o Regis, com a Tati. Estalbo é sobre o nome de ambos? Ah, então tá, porque é um casal, né? E eles estão aqui hoje participando desse projeto Rio Vale na Praça, apoiando até como parceiros do Rio Vale, né? Exato. A gente tá representando então a Heilig Express, né? Que faz hoje a distribuição de barris, atende os pontos de venda e tudo mais na cidade, pessoa física, pessoa jurídica, né? Temos também a questão do Grower hoje, né? Que a gente tá divulgando bastante, que é a... O que é esse Grower? O Grower é uma garrafa de dois litros, isso, que é onde o cliente compra essa garrafa, né? Ela já vem... A primeira venda ela é feita cheia, no caso. E aí depois a pessoa... A gente consegue vender esse produto hoje a granel, meio que se falando a grosso modo, né? É o retornável. É uma embalagem que ela é retornável, no caso. Inclusive, a gente pega ali, Alessandro, uma garrafa pra gente mostrar aqui. Vai, mas que legal isso. Então, o que já é bom, ficou melhor ainda, né? Que tu leva pra casa. Mas isso é um projeto, Bárbara, vocês estão de parabéns. Então a Heilig Express tá aqui prestigiando o evento, apoiando, né? Que aliás, são ótimos, é delivery, eu adoro. Quando nós fazemos eventos do programa, a Express tá sempre conosco, né? Estão sempre participando. E é um sucesso que tá crescendo cada vez mais, né, Regis? Com certeza. A procura pela cerveja artesanal hoje, ela tá com uma crescente muito grande, né? E o nosso produto hoje também é um diferencial na cidade, porque a gente preza muito a qualidade, né? Então, a gente tem muitos fãs aí, a procura é bem grande pela nossa marca. É verdade. Nesse solzinho hoje tá frio, bastante frio aqui em Santa Cruz, né? Que é, Santa Cruz fica aqui no Rio Grande do Sul, eu até vou explicar isso, porque como o nosso programa é internacional, é mundial, né? Então é importante explicar onde estamos, que praça é essa, né? E aqui o pessoal tá vindo, tá chegando devagarzinho, porque promete. E um choppzinho gelado é bom em qualquer ocasião, né? Claro, com certeza. E também temos duas opções hoje aqui, que é a Pilsen, né? Uma cerveja mais leve, e a Red Ale já nessa questão aí desse friozinho. Uma cerveja mais escura, um pouco mais alcoólica, então conseguimos atender aí o público geral aí, todos. Que coisa legal! Música 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 Especializada em looks infantos juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, A Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos, e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Música Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha teto, não tinha teto, não tinha teto. Música 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 E agora eu estou com a Maíra Aspan da Superforte, que também é apoiadora do Rio Vale, né? Estar sempre com eles. Música 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 Explica para o pessoal o que é Superforte, inclusive se tem a ligação, se alguém precisar de alguma coisa, se tem como atender o pessoal de fora, ou só o pessoal da cidade. Música Música A gente foi buscar referências fora, inclusive da Itália, de alguns lugares internacionais, para fazer um estilo de um armazém antigo, mas com ar contemporâneo. Então a nossa loja é toda madeirada, tem todo um aconchego, um conceito muito bacana mesmo. Quem não conhece, vale a pena conhecer, porque é bem diferenciado aqui na região e a gente atende também através do Facebook, da internet, WhatsApp, a gente está sempre ligado nas redes, oferecendo o nosso serviço para as pessoas também de toda a região, o pessoal de fora, às vezes pede eventualmente alguma coisa, né? E nós atendemos confeitarias, padarias, a dona de casa mesmo, estamos na linha agora dos funcionais, então as farinhas especiais, as oleaginosas, frutas cenas, tudo na área de alimentos. Tudo na área de alimentos, assim, desde coberturas, recheios, essa linha tradicional de padaria, até essa linha também funcional para quem tem alguma intolerância, alguma recepção alimentar. Temos o centro de curso, onde a gente ensina as pessoas a fazerem esses alimentos, né? Então, fica anexo a loja no segundo piso e hoje justamente a gente está divulgando isso aqui nos nossos cursos, né? Tem umas coisinhas bem gostosinhas aqui em cima da mesa, sabe? Que eu sou não provendo porque eu tenho que falar com vocês, mas está uma delícia de se ver, deve estar saboroso também, né? Bem saboroso, a gente trouxe doce e salgado, então porque a gente está com os cursos, por exemplo, de mini pizzas, que tem aqui para provar, o pessoal já prova, já gosta, já se inscreve para aprender a fazer. Uma das nossas professoras que faz essa linha de salgaça aqui é a Ivane, caramelados, glaciados, brigadeiro gourmet com a Patrícia, que é especialista nessa parte de doce, está aqui também. Aí temos, como eu falei, na linha funcional também, nutricionistas que trabalham com a gente, né? Bem bom. Bem importante também, que cada vez mais o pessoal vem buscando, a demanda vem crescendo. É, o pessoal está cuidando muito da saúde hoje em dia, né? Então é importante até fazer cursos como esses, né? É, exatamente, até agora a gente vai ter para a linha de, para crianças também, esse mês a gente tem o lanche saudáveis para crianças, né? Que os pais podem aprender a fazer um lanchezinho saudável para mandar junto para o colégio, então a gente tem toda essa preocupação, assim, bem completa, para todas as áreas, todos os gostos, né? Todos os bolsos, a gente tem preços também bem atraentes, então a gente convida todo mundo para conhecer, inclusive a nossa página, que a gente divulga diariamente produtos, serviços, lá no Facebook, Instagram, também a gente está trabalhando forte agora. Isso é bem bom, tem que ser, né? Tem que ser, tem que estar. E nesses cursos, vocês também ministram para crianças ou só adultos? Crianças também. A gente geralmente aproveita férias, né? Férias de inverno, férias de verão, a gente aproveita para dar algum curso de bolo, docinho, coisas mais básicas, mais simples, para eles aprenderem brincando. Mas que legal, vamos de repente mandar a Maria Laura lá, do Trocando Ideias com Maria Laura, de repente, para fazer uma cobertura lá de um evento, de um curso que vocês estiverem fazendo como criança. Ótima ideia. Mas antes disso, eu quero conversar com as meninas aqui para saber o segredo dela. Será que elas vão contar para mim? Ai, gente, vamos ver. Gente, olha aqui. Olá. Como é seu nome? Yuvane. Yuvane. Você é uma das que ministra curso na Superforte? Sim. E aí, agora, qual é o próximo curso? Mini pizzas, mini hambúrgueres. Então, é cozinheira de mão cheia, né? É para ser. A gente faz de tudo para ser. Que coisa boa essa parceria, então. É uma coisa bem legal, gente. Bem legal. Que coisa boa. E é satisfatório a gente ensinar as pessoas e elas aprenderem a cozinhar, ver que elas gostam, né? Ainda mais preocupadas com a saúde. Você é a Patricia Schmidt. Isso aí. É muito importante, é muito bacana você ver que você ajudou uma pessoa, daqui a pouco ela tinha uma dúvida que não conseguia resolver, eu não consigo acertar brigadeiro, por exemplo. Aí você diz, não, é assim, assim, e a pessoa não... Depois disso eu consegui fazer tranquilo, sabe? É muito legal isso aí. É, porque até um brigadeiro que a pessoa fala, ah, isso é fácil de fazer, a gente não é bem assim não, viu? Porque às vezes para acertar o ponto eu vou te contar uma coisa. Quando eu faço em casa eu não tiro da panela. Porque mesmo que eu quisesse eu não ia tirar. Então eu acho até que eu preciso fazer um curso desse para aprender a fazer o brigadeiro. Bacana, tem dia 20? Agora em junho, ó. Ai, que legal. Ó, ó. Olha lá a tabela dos cursos, que maravilha, gente, olha. Sim, a gente tem um curso por semana e no dia 6 vai ter o de mini pizzas e hambúrguer de festa com a Yuvane. Depois do dia 13, caramelados e glaciados com a Yuvane também. Aí depois no dia 16, lanches saudáveis para crianças. É um sábado de manhã. E no dia 20, o brigadeiro gourmet com a Patrícia Schmidt. Ó lá, vou ter que ir, viu? E dia 26, pães italianos artesanais com a Márcia Maia, também de Venâncio, assim como a Patrícia. Mas que legal. E a de crianças é com a Juliana Zibel. Ela é nutricionista, não é? Nutricionista. Ah, que legal. Gente. Os cursos mais funcionais a gente sempre tem, pega nutricionistas, contratado nutricionistas para dar. Que legal. Gente, muito obrigada por terem dado uma palavrinha para a gente. Pela presença de vocês aqui na praça também, prestigiando e engrandecendo o evento do Rio Vale. Muito obrigada. Música Se inscreva no canal E eu estou aqui com o Alessandro Coleto Que agora ele não está Quem está aqui sou eu, a Nari Não a Maria Laura, não trocando ideias com a Maria Laura Porque o Alessandro é empreendedor Ele não só é empresário E quanto dono lá da Happy Day Santa Cruz do Sul Casa de Festas Que patrocina a Maria Laura Mas também tem o Fritz Cachorro Quente Que está aqui agora na praça Nesse projeto do Rio Vale E aí como é que está sendo participar? Primeiro boa tarde Participar do evento aqui na praça Sempre é gratificante para nós As parcerias são sempre bem vindas Ainda mais com o Jornal Rio Vale Pegamos um dia bonito Um dia alegre Então está sendo maravilhoso E aqui para nós é sempre bem vindos Os eventos aqui na praça É verdade O Alessandro na verdade Ele fez esse Fritz Cachorro Quente aqui Que chama, como é que a gente fala mesmo que é? Na verdade nós criamos um espaço aqui Que é um footpark Onde nós temos dois trucks O primeiro aqui que é o Fritz Que nós já trabalhávamos aqui na rua Na praça Então nós criamos esse espaço agora Onde o Waffer Bubz e o Fritz A gente convive aqui já Na verdade vamos fechar um ano agora Semana que vem Parabéns, sucesso gente absoluta Não sabe como o lanche é bom Obrigado, obrigado Então convidamos todo mundo Que não conhece ainda Para vir conhecer E para quem já é nosso cliente Continuar aqui convivendo conosco Aqui nos domingos Na praça Agora para um projeto Agora para as próximas semanas É toda a cobertura aqui do espaço Então vai ficar mais aconchegante Não vamos precisar fugir da chuva Nem do frio E estão fechando o ano aí Gatinhando por enquanto Mas crescendo com os pés no chão Estão sempre inovando Para vocês verem, né Até porque assim, para o pessoal de casa saber Como eu já falei em outras situações Vou falar novamente O nosso programa Como ele é na web Ele atinge o mundo todo Então assim Nós estamos em Santa Cruz Na Praça Pascolini Fica no Rio Grande do Sul E aqui é muito frio Hoje mesmo está um dia bonito Mas está todo mundo Bem aquecido, né A Alessandra até que não está tanto Mas as pessoas estão com casacos Porque está bem gelado aqui E esse projeto que você tem De cobrir aqui para o frio agora Já é sucesso Porque é bem familiar Aqui o espaço, né Vai ficar mais ainda Na verdade a gente não quer perder A característica assim Do nosso ambiente Junto com a praça, né Então o nosso projeto Ele está com um pé direito alto Então toda essa parte aberta Que a gente tem em volta Ela continuará E aí nos dias de frio de vento É um retrato Levanta, baixa Então vai dar toda a comodidade Que os nossos clientes precisam E até porque graças a Deus Aqui a gente tem os quatro climas Ainda definidos, né Graças a Deus, né Então é um friozinho gostoso Aqui o pessoal vem para cá Toma o seu chimarrão E é isso que a gente quer A gente quer convivência Que é a família aqui Família da praça Os amigos e os clientes É verdade Gente, aqui é muito gostoso Sim, o pessoal vem E como uma típica cidade do sul, né Faz muito frio E no verão Ou no inverno Agora que é o que nós estamos entrando, né As pessoas O gaúcho gosta muito de um chimarrão Então senta E vai ficando Depois toma um lanche Vai tomando um chopinho Um suco É por isso que nós convidamos A todo mundo Não só de Santa Cruz Da região Quem prestigia o teu programa Que a gente sabe Que isso tem uma audiência enorme Para vir aqui conhecer nosso espaço Vim tomar um chimarrão E quem sabe já faz um lanche aqui também Ah, com certeza E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também E quem sabe já faz um lanche aqui também De Novitá, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hair stylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pival Point. Oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O De Novitá conta também com a profissional Roberta Kiper, especialista em unhas e depilação. De Novitá, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa, 442 Santa Cruz do Sul, telefone 5137111690. E aí, você gostou do nosso programa de hoje? Se você tiver alguma sugestão de pauta, pode entrar em contato com a gente através do nosso Facebook, Trocando DSTV, ou também pelo nosso e-mail, contato arroba trocando destv ponto com ponto br. Fique com a gente, na semana que vem tem muito mais. Fique com a gente, na semana que vem. Fique com a gente, na semana que vem. Fique com a gente, na semana que vem.